A demanda é grande. Desde o dia em que Anápolis abriu cadastro para vacinar adolescentes entre 13 e 16 anos, muitos têm procurado o site da Prefeitura. Nesta quarta-feira, dia 15, este público já cadastrado pode começar a receber a primeira dose em cinco postos da cidade. Na data de amanhã, estará disponível para estudantes serem vacinados os postos da Unia Evangélica, Antigo Sereste, Unidade do Arco-Íris, Unidade do Bairro de Lourdes e Ginásio Internacional Newton de Farias. Os mais jovens estão cada vez mais engajados para garantir a imunização. Quem também está atrás da vacina contra a Covid-19 são os idosos, que querem saber mais sobre a dose de reforço. Houve uma previsão, um anúncio por parte do Ministério da Saúde em relação ao início da aplicação dessa terceira dose. A gente já sabe que será aplicada no primeiro momento com o intervalo de seis meses da segunda dose, que os idosos acima de 70 anos será o público inicial. Nós já fizemos abrigos e agora seria acima de 70 anos. No entanto, é necessário aguardar mais informações e outros posicionamentos em relação ao recebimento dessa dose e como isso vai acontecer no município. Nós ainda não temos o posicionamento do recebimento dessas doses. Em Anápolis, cerca de 82% da população já recebeu a primeira dose. Se, por um lado, idosos e adolescentes se interessam pelo imunizante, aqueles que devem receber a segunda dose da vacina parecem não estar preocupados. A procura tem sido baixa na cidade. Solicito aí a compreensão, o trabalho de todos, para reforçar e para estimular as pessoas que ainda não procuraram os postos para receber a segunda dose, para garantir essa dose e completar o seu esquema vacinal. Então, vamos lá.